A vida não é filme, você não entendeu Ninguém foi ao seu quarto quando escureceu Saber o que passava no seu coração Se o que você fazia era certo ou não E a mocinha se perdeu olhando o sol se pôr Que fui no romântico morrer de amor Relembrando na janela tudo o que viveu Vendendo não ver os erros que cometeu E assim, tanto faz se o herói não aparecer Daí, nada mais A vida não é filme, você não entendeu De todos os seus sonhos não restou nem